Sem dúvida alguma, a conquista da medalha de ouro em Atenas 2004, além da gente ter conquistado a medalha de ouro, que é sempre o topo na carreira de qualquer atleta, eu vivi uma jornada diferente, foi um drama pessoal, porque cinco meses antes da Olimpíada eu sofri uma lesão muito grave, tive que passar por uma cirurgia no ombro e fiquei infornado dentro de casa, dentro da sala de fisioterapia, dentro do centro de Saquarema, buscando a minha melhor recuperação, fazia fisioterapia e tratava sete dias por semana, três vezes por dia, vivi em função daquele desafio, que era me recuperar tempo, acabou dando tudo certo, fui liberado pelos médicos e aí a conquista da medalha foi, digamos que a gente já tinha chegado lá com uma equipe muito forte, uma equipe favoritíssima, que a gente tinha muita confiança que iria conquistar aquela medalha, mas a minha Olimpíada pessoal eu venci quando o médico me liberou e disse que eu estava recuperado, foi uma, talvez uma emoção tão grande quanto o dia da final quando nós ganhamos da Itália por 3 a 1. O meu principal momento olímpico foi realmente no Rio de Janeiro, jogar uma semifinal, uma final em casa, terminar bem sucedido esse evento, tão prestigiado, e a minha família toda em volta, acompanhando do começo ao fim do torneio, pra mim assim foi muito marcante, foi o momento mais especial, sem dúvida, olímpico e da minha vida. Tchau, tchau.